Olá, gurias e gurises, tudo bem? Recebi um pedido aqui no canal para fazer um vídeo com algumas dicas caseiras de preferência para clareamento na região de olhos, tanto para a região de olheiras, quanto para a região da pálpebra superior. Sabe quando a gente fica com essa partezinha aqui do olho tanto escurecida? Tem dias que o meu olho está escurecidinho ali em cima. É bem normal. Então, eu conversei com algumas pessoas que trabalham no ramo da beleza, no ramo da estética, e a gente trocou uma ideia para ver quais as receitinhas caseiras que realmente são eficazes para essa função de clareamento na região de olhos. E aí nós separamos três dicas que seriam as mais eficientes para esse caso. A primeira dica já apareceu aqui no canal, que seria três vezes por semana friccionar, esfregar de fato na região de olhos, com muito cuidado, claro, a casca da banana, aquela parte ali de dentro. Faça movimentos circulares e leves ao redor dos olhos. A casca da banana é muito eficiente para o clareamento dessa região e do rosto também, como eu já falei aqui em alguns outros vídeos. Eu adoro usar ou a casca da banana, ou a banana em si. Amo! Desculpem o barulho de fundo, mas um dia complicado de gravar. A casca da banana, ela tem o potássio, né? E o potássio, ele ajuda na circulação da pele, na circulação daquele local. E aí, gradativamente, vai te trazer, sim, um bom clareamento. A segunda dica também é muito eficiente no clareamento da pele, que seria a batata inglesa. Eu até tenho um vídeo sobre a batata inglesa, eu não editei ainda, mas já está prontinho, falando sobre a batata em si, o que ela traz para a pele de benefícios, que são vários. Mas a batata, por conta dos nutrientes que ela tem, ela vai nutrir muito, né? Vai ajudar muito também na circulação daquela região de olhos. E tem dois modos de usar. Tu pode simplesmente cortar ali um pedacinho da batata, assim como a gente vê as pessoas fazendo com o pepino, né? De colocar ali em cima dos olhos e repousar por 10 minutos. Pode fazer assim também, três vezes por semana. Ou então, tu pode triturar um pouquinho da batata, meia batata, no liquidificador ou no teu mixer, enfim. Tritura com um pouquinho de soro fisiológico, vai ficar uma papinha. Essa papinha tu deixa repousando ali na região de olhos, também por 10 minutos. Sempre retira com muita água, sabonete, não deixa vestígios de nada ali, não. A terceira dica, pra mim é mais um item de beleza, de rejuvenescimento, mas também causa um clareamento na região. Tu vai pegar um pouquinho de farinha de aveia, uma colher de sopa, não precisa mais que isso, e vai cobrir com azeite de oliva. Deixa repousando ali por um dia, pode deixar dentro da geladeira. No outro dia, tu dá uma amassadinha naquela papinha ali, e essa papinha tu massageia a região de olhos. Quem tem a pele madura ou quem tem a pele muito ressecada, pode massagear o restante do rosto também. Três vezes por semana pode ser feita essa diquinha. Tu pode deixar repousando na área de olhos ou no rosto até 20 minutos. E o vídeo foi esse. Muito obrigada a pessoa que me pediu por esse vídeo. Muito obrigada pela companhia. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.